Vamos para o milho agora? Vamos aproveitar, vamos lá para as cotações do milho, porque tem o oferecimento da Risa Sementes. Vamos lá! A Risa Sementes acredita que um solo vivo é o ponto de partida para uma agricultura mais sustentável. A integração do capim no sistema de manejo traz inúmeros benefícios físicos, químicos e biológicos que ajudam a recuperar a fertilidade do solo. Com os sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes semeando o agronegócio do futuro. Bom, 13 horas e 30 minutos, estão as cotações do milho na Bolsa de Chicago. Dezembro negociado em queda a 5,72 dólares, 4,5 de queda. Março, 5,79 dólares, 4,5, aliás, nas três posições mais curtas, dezembro, março e maio, a queda é de 4,5, o julho a 5,85 dólares, 4,25 de queda. Isso na Bolsa de Chicago. Nós temos o milho aí na B3, o contrato mais curto, novembro, 83 reais mais 5, queda de 0,40, o janeiro, 85,78, 0,14 de queda, o março, 86 reais e 20, praticamente estável, maio, 82 e 80, sobe 0,22%. Temos aí as negociações, portanto, tanto na Bolsa de Chicago quanto na Bolsa Brasileira, aqui a B3. Bom, temos também essas informações, lógico aí, o milho segue agora com as cotações em queda, praticamente a safra está em andamento também em algumas regiões, não, Vlamir? Como é que está essa situação do preço do milho? Olha, com relação a Chicago, ele acabou de tratar um dia de liquidação técnica também, um pouquinho mais forte, no caso, o milho está entregando um pouquinho mais aí do que a a soja já está operando praticamente do lado positivo, o milho avançou a colheita de 84% da semana passada para 91%, essa semana estava com um leve atraso frente ao ano passado lá nos Estados Unidos e hoje também teve anúncio de venda, então o mercado do milho, aparentemente, ele não precisaria nem ter caído, está caindo, porque o USDA anunciou mais de 270 mil toneladas de milho vendido para a China, para o México hoje e isso seria fator e dar suporte às cotações, mas como é um dia técnico e alguém tem que perder para alguém ganhar, então o milho está na fase de liquidação, talvez no decorrer do dia ele ter recupero um pouco o fôlego, não tem uma tendência de baixa efetiva, então é nessa linha mais técnica hoje para milho lá no mercado de Chicago, que também está de olho. como abriu o tempo, está começando a dar condição de colheita em Iowa, que é o estado mais importante do milho americano, então isso também está pesando hoje um pouco mais, porque a colheita está voltando a andar ali no estado de Iowa. Aqui no Brasil, continuamos aí sem, praticamente sem demanda interna, as grandes indústrias empresas parando de comprar, apontando que tem quatro semanas de trabalho aí nas indústrias de interação até o dia 15 de dezembro, quando elas fazem as manutenções normais aí de final de ano, parada de férias coletivas, então o mercado milho agora, para quem tem milho para negociar, a corrida é os portos, é buscar a exportação para conseguir liquidez, porque a safra de verão aí, com exceção do noroeste e norte do Rio Grande do Sul, que sofreram com a estiagem das últimas duas, três semanas, o restante do Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, até a Bahia, estão com lavouras muito boas, e a primeira safra aí de milho promete ser acima de 30 milhões de toneladas, e vamos ter colheita já em janeiro, então janeiro e fevereiro, muito milho chegando também, então esse é o alerta para aquele que deixou milho para vender agora no fim do ano e não estar encontrando compradores, e você que é da pecuária sabe, muita gente que tinha animais confinados aí e que viu a chuva melhorar as condições das pastagens, acabaram soltando os animais do confinamento para o pasto e não estão usando milho nessa reta final de ano aí para confinar, para tratar os animais, então a demanda de milho de confinamento caiu muito e acaba sobrando esse milho, está sobrando milho e agora nós precisaríamos estar voltando a exportar esse milho aí para deixar o mercado interno mais enxuto de oferta e com liquidez melhor aí para o setor para não pressionar, dá para ver que a B3 vem recuando aí semana a semana e já também já está perto do limite de queda também, porque hoje dá condição de exportar aí. os níveis de portos variam de R$ 85 a R$ 88 para exportação de dezembro e janeiro e a saída é esse nível, é exportação, porque o mercado interno de agora em diante vai comprar pouquinho milho aí, o Serginho. Bom, e de alguma forma isso minimizou os custos de produção, principalmente na sua inocultura, né? Eu acompanhava a evolução de preços, dos custos de produção, né? Deu uma aliviada. Agora, Vlamir, antes de passar algumas imagens a respeito do que acontece em algumas regiões do país, milho a R$ 100 a saca só na segunda metade do ano que vem e olhe lá, né? Não dá para fazer uma projeção ainda, né? Olha, Sérgio, se o dólar se mantiver perto de R$ 5,50 e o mercado internacional dos R$ 250, R$ 260 a tonelada que está hoje, é difícil dele bater R$ 100 novamente, né? Então, porque nós vamos para uma safrinha, depois da soja, a maior safrinha da história, Tudo andando dentro de uma normalidade. Então, se não tiver problema na safrinha, nós temos que trabalhar com a ideia de que milho vai ser o balizador, milho de porto, exportação. Milho de porto é milho de R$ 255 a R$ 260, no máximo R$ 270 a tonelada. Então, esse é o balizador que vai formar as cotações do milho do, vamos dizer assim, de maio até outubro, novembro de 2022, aqui no mercado brasileiro. O Brasil é o segundo maior exportador, então quem informa o preço é o milho da exportação, né? Bom, para poder complementar essas informações, nós temos imagens, inclusive, que foram mandadas pelos produtores aí. A começar por Augusto Pestana, na região de Augusto Pestana, tem as imagens aí. O milho nessa região está indo bem ali ou está muito castigado ainda? É lógico, nas imagens dizem tudo, né, Vlamir? Augusto Pestana, você está falando do Urugão do Sul, né? Sim, sim, sim. É a região que sofreu com a estiagem, né? Então, muita lavoura ali e perdendo potencial produtivo nessa região de Augusto Pestana. É, Eugênio de Castro também tem o material todo aí, já está um pouquinho melhor as condições aí do desenvolvimento, parecem adequados, né? Pela força. É, é um milho que foi investido em uma tecnologia boa, né, aparentemente, o produtor investiu, mas é um milho que ele perdeu todas as folhas, que a gente chama folhas do baixeiro, né? Então, isso acaba refletindo muito na produtividade, mesmo que agora venha chuvas, ele vai acabar dando uma condição de finalizar aí o enchimento do grão, mas vai ter menos grãos nas espigas e grãos mais leves, então você acaba perdendo produtividade, né? Perde 30, 40, 50% do potencial produtivo de uma lavoura dessa. Bom, e aí a gente está acompanhando as imagens aí do Sorraca, do Rio Grande do Sul, que está precisando de chuva, mas está chegando chuva por lá nessa região agora, né, nessa semana, e também em Santo Antônio das Missões, que a situação por lá está crítica, né? Olha aí, que pena, né? Praticamente perda nessa lavoura, não? É, esses milhos dessas regiões, eles são milhos plantados mais cedo, né, o milho de agosto, setembro, então, se olha todo, ele é seco por baixo, então é perda, né? Então, é um milho que está na fase de florescimento agora, então não consegue nem soltar espiga, complicada a situação desse milho aí, Sérgio. Então, essa região realmente tem perda de produtividade, mas isso aí é uma parte do Rio Grande do Sul e a gente não tem que generalizar isso a nível de Brasil, né? Mesmo o produtor gaúcho vendo isso, ele vai ver que tem perdas na safra gaúcha, sim, mas isso é uma região noroeste, norte do Rio Grande do Sul, que está sofrendo mais. No restante, aí, se pegar, já passar para Santa Catarina, a maioria das lavouras estão bem, em Paraná, muito bem, e aí para frente, subindo, melhor ainda. Então, esse é um caso de perdas regionais, né? E são perdas grandes, vai ter perda aí no Rio Grande do Sul, bem importante aí para um Estado que tem um consumo grande, né? Tá certo. Vlamir, 13 horas e 38 minutos, obrigado pela participação. Amanhã, no comando do almirante João Batista Olive, esse imediato só volta na quinta-feira, mas amanhã comentando o mercado do boi gordo. Portanto, boa tarde para você, até amanhã, e bons negócios aí para todos que nos acompanham com todas as informações preciosas, né, João? Aliás, Vlamir. É isso aí, Sérgio. Mas essa fase de mudanças, é assim mesmo, você vai trocando os nomes e tudo, está tranquilo. O João todo dia troca as posições também. Eu só não posso chegar em casa trocando o nome, porque senão eu vou dormir na casinha do cachorro. Mas é isso aí, João. Eu já ia trocar o nome do tio Sérgio. É isso aí, Sérgio. Sérgio, tem muita bagagem, né? Quando você tem muito conhecimento e muita bagagem, você acaba trocando as bolas. Mas o importante é o rumo que o barco vai tomando, é um rumo bom, é um rumo que é bom para todo mundo aí. Tudo certo. Até amanhã. Um grande abraço, Sérgio. Um abraço. Até mais. É isso aí, sou o Davi da Luz. Ó o Davi da Luz. Olá. E aí, sou o Davi da Luz.